Por ordem dos Peaky Blinders Lutamos pelo maldito rei Seja como for, somos os Peaky Blinders Não temos medo da polícia Está lindo do meu irmão Se vierem atrás da gente, cortamos a garganta deles Isso é um maldito Tem sangue na minha? Ah, nas minhas também Ainda não me diz o que faz Eu faço coisas bem juntos E eu disse Pra ele enfiar uma bala Na porra do cara Ele vai se fuder, né? Por que somos cheiros? Está no sangue, Sigante Estamos sempre entre a vida e a morte Esperando para continuar E no final Nós aceitamos Fazemos as pazes com o diabo E seguimos em frente Bem-vindo a Birmingham Somos os malditos Peaky Blinders Por ordem dos Peaky Blinders Desporra Brincade Especiales Vem pra que ninguém mexe Tua porra Dos Peaky Blinders Me avisa Que ninguém mexe com os Peaky Blinders Amado Tinta Seis Obrigado.